Essa é a banda dos paredões, Sérgio e Guigueto Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Trio do Play Minha corrente, meu relógio, tem peca e rosê Todo mundo torce uma bala de ver Eu não vim da roça, eu vou vingar Os que vingaram, sempre afudei você Desacredito é só praga pra ver Quer um show é só praga pra ver Uma vez tentaram me enrolar No corpo noticiado ou na TV Conexões de máfia, ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara Não somos iguais ficção Na TV, mata ou morreia Eis a questão, eis a questão Valde Maravão, moral Cuidado com a vida, mano A morte já é garantida, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser amadilha, mano Três da manhã com a máquina virilha Só paro quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida, senão vai ser pra ser vivida Me rola na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacila Coisa ainda fica mais séria ainda Bora Lucas, bem de mercado, luz e mar Eu tô com nexões de máfia E ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais, não se compara Não somos iguais ficção Na TV, mata ou morreia Eis a questão, eis a questão Estoura aí meu patrão, Daniel da DL Yeah, 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 yeah Bora meu parceiro Lucas, constrola, Terezinha, Piauí Muita gente, já deixei crocodilo Descanso baixo do coqueiro Já passei, o gordão já plantei Dispação tá na régua o cabelo Resgatei, o tigre abasteci Dei ração pra buscar o parceiro Percebi, que as mandracas só jogam Se tiver motor e dinheiro E então, bota o tratorzão na pista Busca a sombra em solo paulista O desejo de várias novinhas O pesadelo desse coxinha Desenvolto só marcha pra cima Tô no toque, rei da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Resgatei meu cartão black Liguei o caibreque que até a atendente sorriu Comprava na 25 e hoje na racorte Eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona Com a rua africana com um sobrename de ruim Mas não sou eu que tô no toque, não Chego um brother, pilota por mim Ainda lembra da minha bike Tudo é que pedra, o que que dou de moto Fui pra caramba, você perdeu o foco Hoje o cavalão de droga é o que toco E nem posso, e nem posso Sempre roletando na minha quebrada Se inspira assim pra toda mulher cada Geladeira cheia, comida na mesa Aquele beijo só quer saber se tem roupa de uma ou falsa